O FGTS funciona como uma poupança paga pelo empregador no nome do empregado. O valor desse depósito é de 8% da remuneração. Hoje, quase 38 milhões de brasileiros recebem esses depósitos mensais. Todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao FGTS. Também têm direito os trabalhadores rurais e os atletas profissionais, assim como empregados domésticos. Ele pode ser sacado em momentos especiais, como a compra da casa própria, a aposentadoria e em situações de dificuldades, como demissão sem justa causa ou doenças graves. Usei meu fundo de garantia que eu tinha guardado para comprar minha casa. Já saquei o FGTS por sinal recentemente, que eu fui desligado de uma empresa e acabei de entrar em outra. Fui diagnosticada com câncer de mama, aí eu saquei o FGTS. Desde a criação até hoje, o FGTS já foi usado para financiar moradias populares, rodovias, portos e outras obras de infraestrutura. Um investimento que já soma 420 bilhões de reais. Ele garante grande parte das aplicações públicas, das políticas públicas. O orçamento do fundo este ano para habitação, saneamento e infraestrutura é mais de 100 bilhões de reais que vão ser colocados na economia este ano e também pelos próximos anos. O presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, destaca a importância do FGTS para os investimentos em moradia no Brasil. Sem o FGTS não existiria no país uma política de habitação e de infraestrutura com o desenvolvimento que nós tivemos. Nós apenas, no programa Minha Casa Minha Vida, de 2009 para cá, foram mais de 4 milhões de moradias contratadas. Nós já temos quase 3 milhões de moradias já entregues e tudo isso tem o fundo de garantia como o maior investidor desse programa, como também no saneamento, como na mobilidade urbana, nos financiamentos que, eventualmente, podemos estar fazendo na infraestrutura através do FII e FGTS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.